TV Digitalks aqui no VTX Day 2019 e eu estou tendo a honra de entrevistar o senhor Roberto Cantor. Ele é especialista em canais, professor da FGV há anos, ex-professor meu também, amigo, parceiro. É uma honra estar te recebendo aqui, Roberto. Seja bem-vindo. Oi, Marina. Eu que agradeço e agradeço também a oportunidade de estar aqui na TV Digitalks e para a gente conversar sobre varejo e afins. Bacana. Já entrando no assunto de varejo, eu queria que você explicasse para a gente como que está o varejo hoje na sua visão, no seu entendimento até mesmo do dia a dia que você vem trabalhando, nos seus processos de implementação como professor, viajando o Brasil, viajando para fora. Queria que você explicasse esse momento do mercado brasileiro no varejo. O momento do varejo hoje no mundo, e o Brasil ele representa, é bem representativo em relação a isso, ele mostra um varejo que vai caminhando para uma tendência do varejo autônomo. Na última feira de varejo, agora em Nova Iorque, em janeiro, praticamente 100% da feira falava sobre experiências como Amazon Go e Ipo, que é o Alibaba na China, onde as pessoas já entram no mercado, tem um meio de pagamento automático, fazem compras, não tem fila, não tem check-out e vai embora. E aqui no Brasil a gente já tem uma experiência de uma empresa empreendedora de Vitória chamada o Zayt, que montou duas lojas lá e abriu, um mês e meio atrás, uma loja aqui em Vila Nova Conceição, um bairro aqui de São Paulo. E essa é uma tendência interessante na loja autônoma, que você entra na loja, você tem um aplicativo, você tem inteligência artificial, reconhecimento facial e simplesmente não há interação humana alguma. E você entra, compra o que você quer e você vai embora. É óbvio que isso exige uma dependência, uma interdependência digital enorme, estamos falando não só apenas de banda larga e fibras e tudo nas nuvens, mas uma inteligência muito forte e uma transformação digital na empresa para fazer isso. E as grandes empresas de varejo tradicional olham para esse movimento com um misto de admiração, cautela e medo. Perfeito, bacana, muito bom. Dentro desse contexto todo, a gente está vivendo a transformação digital, né? E aí, olhando para esse processo do varejo, até com as tendências que estão acontecendo, quando que a gente consegue ver aí um cruzamento melhor dessas vendas autônomas e dessa integração que a gente tem com o online? Qual é esse comportamento? Como melhor atuar? Minha empresa hoje, eu quero estar no online, eu quero estar no físico. Que decisão que eu tenho que... para que lado que eu tenho que olhar para tomar uma decisão? Pô, Marina, essa é uma ótima pergunta. Eu diria que todo gestor de negócio, algumas verdades vêm sendo desconstruídas nos últimos anos, né? Então, havia uma verdade que o varejo físico ia acabar, uma verdade que o varejo online ia ser predominante, mas o varejo físico não vai acabar e o varejo online tende a continuar crescendo. Mas o que você vê hoje como tendência, na prática, é uma absoluta integração de canais, né? Existe um termo muito bonitinho, né? Omnichannel, né? Que é isso, né? É quando você consegue integrar literalmente seus canais, fazendo com que as vendas num varejo físico e no digital, seja você no M-Commerce ou no e-commerce ou na loja física, você consiga ter uma integração total. Tem muito a ver com o empoderamento do consumidor, né? Com o entendimento da jornada de compra do consumidor. Então, quando você ou eu, quem quer quiser, faz uma compra no e-commerce às duas da manhã, mas pega o produto no dia seguinte na loja. Então, essa interação e aglutinação entre o digital e o físico é uma tendência irreversível. E o que a gente mais vai ver é isso estar acontecendo. No mês de fevereiro, a Endeavor Brasil conseguiu levar para a Endeavor Mundial algumas empresas para se candidatar a fazerem parte da rede e somente a Amaro entrou. E a Amaro é uma proposta onde ela tem lojas físicas que fazem um papel de showroom, né? E você compra no e-commerce em casa ou até mesmo na loja ou no telefone, mas você não tira na loja, você recebe em casa, né? E agora eles estão pensando em talvez usar as lojas físicas em vários shoppings e lugares no Brasil inteiro para ser um pick-up point, né? Pick-up, um lugar de você também retirar. Então, ao mesmo tempo que você tem, um lado, uma tendência de lojas autônomas, caixas autônomos, né? De uma autonomia do consumidor. Por outro lado, você vê que essa coisa da... Hoje, praticamente, todos os grandes players americanos que nasceram online estão montando lojas físicas. E isso é o grande barato hoje do ambiente de varejo, né? E a TV Digitalks está aqui num evento da Vitex, né? Que tem 15 mil pessoas, exatamente porque esse tema, né? Da estratégia omnichannel, da estratégia integrada, ele não é mais algo do futuro. Ele é o presente e dificilmente vai mudar. Legal. A gente fala muito em varejo e indústria, perfeito, né? Nessa questão. Vou fazer uma pergunta ousada. A gente pode dizer que todas as empresas do futuro vão ser em varejo? É uma pergunta, acho que é uma afirmação ousada, mas eu diria que com um conteúdo muito pertinente, Marina. Existe um termo chamado verticalização, verticalização à frente, que é quando indústrias de bens de consumo começam a vender para o seu consumidor diretamente. A indústria, naturalmente, usa o que nós chamamos de canais indiretos, atacados, distribuidores e, obviamente, os varejistas, para nós, consumidormos, tomarmos posse e comprarmos os produtos. Mas, nos dias de hoje, é cada vez maior a tendência das indústrias começarem a operar suas lojas próprias. E isso tem diversas razões para a gente ter isso. Então, a primeira razão é que o consumidor hoje, ele não apenas é mais exigente, não apenas ele hoje tem milhares de opções, ao contrário de há 30, 40 anos atrás, onde era muito mais limitado, mas os meus canais indiretos não mais entregam informações que durante um tempo não eram relevantes. Mas, hoje, nós vivemos um mundo do big data. Hoje, a gente está vendo transformação digital, machine learning, inteligência artificial. E, para isso acontecer, e para isso transformar os negócios, eu preciso conhecer hábitos e costumes de quem efetivamente compra o meu produto, usa meu produto, usa meu serviço. Então, se você ficar dependendo do indireto, você jamais vai ter esse tipo de informação. Então, eu diria que é uma solução de vida ou morte, entendeu? A indústria de bens de consumo, de carne a carro, todo mundo vai ter que ter canais próprios. Vão ter empresas que vão querer, inclusive, transformar isso num modelo de negócio, ganhar dinheiro, como uma Hope da Vida, que tem, sei lá, hoje, mais de 130 franquias de lingerie. Mas vão ter empresas como Balduco, por exemplo, que tem hoje 4, 5 lojas Balduco e que servem como área de teste, lançamento de produto, conhecimento do consumidor. E a quantidade de novos produtos com assertividade, com sucesso, que eles conseguiram lançar nos canais tradicionais, indiretos, para mercados e afins, depois que montaram as lojas próprias, é infinitamente maior. Entendi. Muito bom, muito bom. Você comentou muito da questão da integração vertical. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente do DigitalX, o que seria isso e, aparentemente, é uma grande tendência de mercado. É, a integração digital, a verticalização, ela fala de... Você pode verticalizar à frente ou para trás. Então, quando uma indústria resolve montar um canal próprio de venda, seja ele online ou offline, ela está verticalizando. Dá um exemplo clássico de uma marca muito conhecida no Brasil, que é nossa, que é a Havaianas, que durante dezenas de anos só vendia em lojas de terceiros e que, alguns anos atrás, resolveu montar lojas próprias e depois resolveu expandir em franquias, e-commerce. E você hoje compra produtos Havaianas diretamente da Havaianas. Mas ela faz isso independente dela continuar vendendo nos canais indiretos. Então, ela é uma maestra, vamos dizer, em trabalhar com múltiplos canais. Inclusive, a Havaianas, particularmente, ela consegue ter os três modelos. Ela consegue vender chinelo de R$ 9,90 em peixaria e banca de jornal, consegue vender chinelo em lojas de terceiros e consegue vender chinelo em loja própria. Você também tem, e obviamente que essa verticalização, ela está sendo extremamente impactada pelo digital. Já que, quando você vai para o consumidor, nós consumidores hoje somos muito dependentes e compramos muito. Ainda que, existe o Gartner, que é um instituto de tendências com foco enorme em tecnologia, ele diz que em 2050, o volume de vendas digitais de B2B, negócios para negócios, vai ser cinco vezes maior do que de negócios ao consumidor. Então, você também, enquanto indústria, você tem que fazer a sua transformação digital para vender para os seus revendedores, para vender para os seus lojistas. Isso é a verticalização à frente, quando você encurta o seu canal. A verticalização para trás, Marina, ela é quando, por exemplo, uma marca que compra de fornecedores e trabalha com multimarca, por exemplo, resolve lançar uma marca própria. Quando ela manda uma marca própria, ela está fazendo uma estratégia de verticalização para trás. Ou quando, por exemplo, uma indústria ou uma empresa de serviço, eu sou uma empresa de tecnologia e eu tenho vários fornecedores, eu abro mão do fornecedor e eu monto a minha própria estrutura. Então, você está indo para trás. O ir para trás é a matéria-prima. Seja ela matéria-prima física ou matéria-prima de serviço. E isso também é uma tendência que já foi muito grande e que hoje eu diria que é menor. Porque meio que é comprovado que é difícil você ser bom em tudo. Então, é mais interessante você ser bom numa determinada área e ser especialista nela e ter parceiros chaves que podem te atender em assuntos que você não domina. Quando você parte para a indústria, algumas vezes verticalizar é essencial. Grupos como Natura, Boticário, são extremamente verticalizados. A Natura, ela tem quem plante lá a flor na Amazônia, exclusiva para ela, até a loja própria dela. E para a gente fechar, uma perguntinha que está no momento do mercado, está bombando aí, né? Que a gente está falando muito da Net Shoes, da compra da Net Shoes. Estratégicamente falando, para quem é digital ou para quem não é digital, vamos assim dizer, né? Nessa concorrência que está nesse processo, onde a Net Shoes é muito digital, é muito forte nessas questões. Isso é uma estratégia provável de mercado para quem está na loja física ganhar força no digital ou vice-versa? Como que você visualiza esse processo que está acontecendo e que provavelmente vai acontecer com várias outras também? O caso do Net Shoes, ele é emblemático porque ele mostra o quanto que um canal único não é mais suficiente para você ter um negócio saudável. Então, você só ter um canal digital, um e-commerce e um marketplace, por maior que seja, os resultados da Net Shoes ainda são no vermelho. Então, quando ela está sendo possivelmente adquirida pela Centauro ou pelo Magazine Luiza, são empresas com uma enorme presença física. Magazine Luiza tem mais presença digital, só que não tem a categoria. Então, para a Magazine Luiza é interessante experimentar essa categoria nova e para a Centauro seria essencial. Por quê? Porque ela vai ter o melhor dos dois mundos. Ela vai ter uma presença digital que ela não tem nas suas lojas. A presença digital da Centauro e-commerce é muito pequena em relação à Net Shoes. E a Net Shoes ganha 300 lojas Centauros e das outras marcas para poder vender, distribuir, usar cauda longa. Então, assim, estrategicamente. E o custo para a Net Shoes montar uma rede de 300 lojas físicas é impagável. É impagável não apenas pela grana, mas é impagável pela cultura. Ela não entende de varejo físico. Então, faz mais sentido um varejista físico entrar de maneira mais profunda no digital, né? Do que o varejista digital entrar no varejo físico. Ainda que lá fora, eu falei há pouco, que é muito comum os varejistas digitais irem. Mas eles têm um outro tamanho. Têm operações digitais menores e aí eles conseguem entrar num varejo físico também pequeno. E aí, o que a gente vem percebendo é que Warby Parker, Everlane, Indochine, várias das empresas que são muito fortes, principalmente na área de moda, roupa, acessórios, que têm um ótimo e-commerce. Eles entram no varejo físico e quando você vai ver, eles crescem como um todo. E acho que isso é uma outra grande tendência. Maravilha! Eu ficaria aqui a tarde toda falando com você. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você seja a sua primeira entrada para o Digitalks. Temos aí várias outras coisas. Quem sabe o Roberto esteja com a gente no Expo agora em agosto. Falando sobre esses assuntos, né? Exatamente. Estamos remanejando aí. Para mim foi uma honra. Bom, primeiro estar com você, óbvio, né, Mariana? E segundo, pela estar na TV Digitalks e contribuindo um pouquinho de informação. É ótimo. Adoro fazer isso. Maravilha. Eu agradeço o convite. Obrigada, viu? Obrigada.